A todos, uma ótima quinta-feira para todo mundo que está acompanhando agora. A informação vem da área policial aqui na região do Cariri. Tentativa de homicídio é registrada em Camalaú e vítula está em estado grave. Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quarta-feira, dia 22, na cidade de Camalaú, aqui no Cariri, Paraibano, segundo informações, mais precisamente na estrada que liga a cidade e a BR-412. De acordo com informações preliminares, o homem realizou os esparos com uma espingarda em direção a outro homem que trafegava pela estrada em uma motocicleta. Segundo informações, a vítima é identificada por Bruno, é residente na região em torno do assentamento Mandakaru, na zona rural do Sumé. E ele foi socorrido em estado grave para o Hospital de Trauma de Campinegré. E detalhes é que a polícia militar realizou algumas diligências pela região em busca do suspeito, mas sem sucesso até o momento. Portanto, informação na área policial desta tentativa de homicídio registrada na cidade de Camalaú, aqui na região do Cariri. Essa é a principal informação na área policial. Outras notícias você pode conferir no meu canal, o jornalista Ralf José, deixando seu comentário, seu like, se inscrevendo, ativando o sininho para as notificações. Também pode me seguir através das redes sociais no Instagram, o underline Ralf José, e pela página Jornal Eletrônico no Facebook. A notícia com credibilidade você acompanha através das redes sociais. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até lá, se Deus quiser. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até lá.